Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. vídeo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui algumas diferenças são chiquem curry, peixe, chep pulisos, e também aqui são fisheis pulisos E tudo bem, são levas, também é um limbo sem resfriar, este aspecto muito especial Aqui tem a chiquinha com a chiquinha e com a chiquinha. Vocês podem estar preparando o vídeo, então vocês podem ver o vídeo sobre o preparador. Então, vocês precisam ver todos os dois. Você pode ver o vídeo, então, vamos lá. Aqui nós vamos ao nosso convite. Minha, pulavos, starters. Quais a achar? Parece que eles chamam de virilhades, tipo de variae, Aquellas de virilhades, todas as variais. São todos os variais. O que são levante? C công, coisão Cinco. Especialmente. Isso é um governo franco. Você pode ter feito cheio. Vamos ver as chakras. Deseado... O que é isso? Madhapur, 60 feet road. IFO Society. Madhapur, IFO Society, 60 feet road. Onde está o nosso hotel? Onde está a Raita Ghani Góngora, que é muito especial. Onde está Góngora? Góngora é especial. 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 whereul e podemos ir ao calfeira por pé quatro víras. Góngora é converting opieira. Góngora é especial. Góngora é especial. De casa, minha pila é especial. V acrossera, se a as вперedr dries das Masala Aram Garam Pudim Salt Garam Masala Papar Pudim Pudim Gangla G Sim, o sabor é muito bom. O que você gostou do Hydropel? O que você gostou do Hydropel? É a birinha. Você sabe que é muito bom. Vamos fazer isso aqui. Mas vamos fazer isso aqui. Ok, né? Ok, você está fazendo a minha mãe. Você está fazendo a minha mãe. Você está fazendo a minha mãe. Você está fazendo a sua mãe. você esteja com essa. Deve ser bastante bom. Para que ele esteja com os parque demuir, ele vai ser muito bom. Aqui está o mesmo, assim. Para que ele esteja com uma carne daqui, ele vai ter um bom com esse treco. Talvez esse treco você deseja agora. Você pode fazer tudo, então você pode fazer tudo o que acontece, ok? Tudo bem, você gostou muito bem? Você precisa fazer o chican. Você precisa comer muito bem, a chicanha. Você precisa de um alimento fresco, o chicanha. Você precisa de uma alimento fresco, e você precisa de um alimento fresco. Você quer saber que a chicanha é um alimento fresco? Mughlai? Mughlai chicken. A primeira é para tartar com o alimento. Qualiciero alimento com o alimento. Quando criar chiquinha, podemos criar o alimento com fogo ao margar, Porque o alimento com o alimento com o alimento com os alimento com Mughlai. É muito mais importante para este mundo. É muito famoso para este mundo. Até mais a dia, eu quero fazer um vídeo com mais um pouco. Agora, o que é? 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 Masala, sal, caram, danal, red kaldu. Se inscreva no canal. Você vaivar? Vamos fazer o quão preparado de pentes. Vamos fazer o quão preparado de pente. Vamos ao prente. 1-2 de abril ou 1-2 de abril ou 2-2 de abril ou 3-2 de abril ou 1-2 de abril ou 3-2 de abril ou 2? 2-3 de abril ou 2? Aí você vai fazer a tente também. Você vai colocar a tente também. Quem é o que você pode usar? Por isso aí você pode usar brilho com brilho. Você pode usar brilho? É, um brilho aqui. Uma coisa que euصل a rica e a gente são um ternal. Um pouco de a ficar com 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 a vinha. E para agora eu abrir a quarta coisa no dia. Vou usar uma boa banda e boda. É bom dia, OK. É bom dia, é bom dia. A gente usa um buchinho com chapati roti, feijos, e com um buchinho. Vamos lá? Carvipapki. Pachimecchi. Olhos. Olhos, um bolo de olhos. Vamos a misturar uma espuma com um espuma com um espuma. Vamos lá. 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 Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Essa é aça né? Pode ser muito fácil. Ok? É, talvez, sim. Nesse o terno. Terno muchachado. Terno, a água para dormir. A água na água, a água na água. A água na água. Bacarol com a água. Terno dourado. Bem, isso é melhor. Pói bota. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e agora, o próximo item é o colímpago o chiquinho. É isso que nós conhecemos! Então, o chiquinho loli pop! Então, o chiquinho loli pop! Assim, o chiquinho loli pop! Então, você pode fazer o chiquinho loli pop e o chiquinho loli pop! E agora, o chiquinho loli pop! Agora, a gente vai ver com o chiquinho Vou fazer isso! São todos os fatores de fonte e fonte. Bem, acho que é importante. Vamos pegar tudo e se tornar lá. Vamos fazer? Estamos pra ser o tomara baixo. Aliás? Hot water. Nelha, chile sauce. Nelha, chile sauce. Tarapoda. Çaar-poter. Sáar-poter, chenya-poter. O que é isso? Finalmente, eu já fiz o vídeo aqui. Eu também fiz o meu amigo. 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 Eu fiz o meu amigo. Aqui é o Gungura. É isso? Eu estou fazendo o Gunguru. Eu estou fazendo o Gungura. Eu gosto muito de dizer o gombo. Eu gosto muito de dizer o gombo. Eu acho que aqui é o gombo. Eu não sei onde a gombo. Eu gosto muito de dizer o gombo. Eu gosto de dizer o gombo. Eu vou fazer essa gombo. Então, vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vivo de frente para arroz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vivo de nós. Vamos a現在ar desejamos uma canção superior. Como você esqueça. A gente consegue usar um pouco de califera. Muito bem. Muito bem. Meu nome é de Puma Grant. Ele tem um burro de limão. Ele tem um burro de limão. Muito bem. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. E aí, vamos começar pra você. Cê o que você escreve? O chiquinho chato é um fio e fio. Quando você escreve, você vai começar? Os majeiros adicionais. Chalabon. Chalabon. E aí você vai começar. Chiquinho chato é um fio. Chatee affair. Certo. Vamos, que Crê e vinho, que a mulher vai ficar com Monica. Uma mulher vinha. Chato. Bem, muito bom. Clique para it Aqui está pelo CJR Internacional School de Madhapur I Apo Society Ronde. Em CJR Internacional School de Madhapur I Apo Society Ronde. Em CJR Internacional School de Madhapur I Apo Society Ronde. Mesque lida de Aishvarya Grand néi. Do you� Kobe組 mais os Его garant � stack? Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho.